A nossa vida não se trata do que acontece conosco, se trata de como nós reagimos a tudo isso. Não somos um mero observador que analisa apaticamente os acontecimentos. Somos os protagonistas dotados de sentimentos, desejos, sensações. Não assistimos o que acontece, nós vivenciamos. É por isso que você continua tentando mudar a forma com que se sente na sua vida, mas sem obter sucesso. Por isso você continua aí se sentindo ofendido.